E aí galera bem-vindo mais um vídeo vídeo de técnico vou aqui restaurar esse computador é um computador já antigo da nossa série Retro Hardware então vamos analisar aqui aqui tem aqui uma fonte né uma placa de vídeo uma placa de som aqui um fraco com fax modem então ele já tá aqui internamente vamos ver qual tá a situação dele bom ele tem um HD aqui o CD-ROM da LG HD aqui Wester Digital caviar placa de vídeo aqui é uma SIS 6326 provavelmente 8 MB tem uma memória ali DIN e o slot lá de memória EDU aqui nós temos placa de som ESS Audio Drive uma placa de som ISA processador aqui eu acho que esse processador aqui é um MMX Pentium então provavelmente ele é um processador 166 por causa desse tipo de modelo 166 mesmo então vamos dar andamento na restauração dele né o gabinete aqui tá a fonte AT o gabinete tá tendo situação boa tem até uma uma etiqueta ali ele é de noventa e seis noventa e seis então é um computador já bem antigo né então vamos dar andamento na restauração dele vamos ver se tá funcionando olha desmontei o computador a frente aqui do gabinete a placa mãe é uma VX Pro né a tampinha da bateria que eu tirei tem uma memória DIN provavelmente PC66 e tem quatro capacitors aqui estufado né a fonte tá aqui a fonte não não ligou então provavelmente ela tá com problema a placa de som a placa de vídeo tá beleza o modem os flats agora é só dar uma limpada nele a gente dá uma lavada aqui nesse gabinete né ele tá um pouco enferrujado mas não muita no geral tá beleza a conservação dele só mesmo lavar bom galera aqui eu lavei com água e sabão tá vendo tá bem espumado aqui agora o próximo recurso vai ser lavar secar e montar a gente pode usar aqui eu não sei se eu vou utilizar mas tem um processo chamado retrobrite que a gente passa um material aqui e deixa no sol pra ele clarear bom galera aqui já pediu uma lavada nele aqui tá secando mesma coisa com a tampa né tampinha aqui meio amarelada com o tempo e a parte de metal do gabinete né da moldura aqui da estrutura dele então tem algumas marcas do tempo mas mas no geral ele tá bem conservado tá vendo tem alguns ferrujizinhos aqui ó isso aqui é não tem jeito de tirar a não ser que você dá um jateamento nele né ou passa bom bril mas isso aí arranha acaba piorando olha aí ó a tampa do gabinete tá até conservada tá bem conservada né a frente do da tampa dele aqui também então vai dar para dar uma restaurada legal nele bom troquei os capacitores aqui ó beleza sem sinal eram esses quatro aqui e esse aqui perto da memória tá aqui os capacitores velhos com beleza agora eu torcer para que essa placa mãe esteja funcionando né a fonte não tá ligando aqui estou com a fonte vou substituir a fonte dele que tava queimada coloquei essa outra aqui deu uma limpada nela tá bem novinha fonte a teta bem conservada e funcionando só limpei aqui a ventoinha soprei aqui ó parte interna dela e pronto tá vamos testar o nosso pc aqui eu vou dar uma limpada só com pincel e soprar impressionado que essa bateria aqui funcionando ainda apesar que eu inverti os polos aqui mas aí tá dando 3 volts bateria da toshiba depois de muito tempo né nem sabe quanto tempo tem esse computador mas que essa bateria tá aqui mas tem carga até hoje bom coloquei aqui a a moldura da frente aqui a tampa coloquei a fonte agora vou instalar a placa mãe bom galera tá montado aqui parcialmente agora eu vou testar ele vou ligar junto com vocês aqui junto com a filmagem então vamos ver aqui se vai funcionar a colher aqui tá com o meu computador não deu imagem liguei o speaker aqui pelo menos está vivendo alguma coisa tirei a memória vamos ver se vai apitar diferente bom galera agora funcionou era só falta de limpar a memória então a memória tava suja fiz a limpeza nela coloquei novamente aí voltou a ligar bom galera o hd não tá reconhecendo mas é normal né um hd que já tem muito tempo tá e tem várias marcas aqui de de mau uso então é normal bom galera arrumei um hd de 10 gigas coloquei aqui e a gravadora não tava querendo ler não detectava mas é essa solda fria aqui ó agora eu vou só ressoldar ele e vamos ver se ela tá funcionando copiando aí o cd copiando a pasta do windows 98 pra dentro do gabinete vou colocar o drive de disquete ali ainda mas aqui já tá tudo funcionando cd a gravadora voltou a funcionar era aquela solda fria mesmo foi copiada agora instalar o windows e mostrar o resultado aí pra você e isso é a instalação bom galera terminamos aqui a montagem do nosso retro pc a gravadora tá lendo normalmente a potência dele aqui é um mmx né tá funcionando os painéis os leds agora por dentro como ficou a ventoinha o hd de 10 gigas a memória é 32 gigas sim pc100 a placa de vídeo tá aí 8 megas a placa de som é isa a fonte a gente trocou ela também a fonte tá bem conservada e aqui por trás até o fax modem tá beleza funcionando o windows 98 só falta agora instalar os drives de de vídeo né o drive de som já tá instalado e os programas o windows 98 ficou ficou bom unidade c cd-rom tudo ok galera então o nosso pc ficou beleza como ficou tampado ele ficou bem amarelado aqui mas vamos fazer um retro bride nele pra fazer pra limpar pra deixar branco esse amarelo aqui então como é que ficou ele então galera terminamos a nossa restauração agora o próximo passo que a gente vai fazer instalação de um software vamos testar alguns programas testar alguns jogos mais antigos nele retro e aí e aí fica para as próximas próximos vídeos né na nossa série retro hardware ou retro pc beleza então galera se gostou aí dá um joinha se não gostou pode dar um dislike se não é inscrito no canal quiser se inscrever fica à vontade aí e brevemente terá mais vídeos beleza um abraço a todos e valeu e aí e aí